Pessoal, quero mostrar pra vocês aqui algo que a gente utiliza muito na agricultura, que é o que? A geomembrana, ó, esse plástico aqui. Bem resistente, né? Na verdade é um conjunto de polímeros de polietileno, fornecido pela Braskem e fabricado por diversas marcas aqui no país, tá? Aqui tá um exemplo clássico de um reservatório, ó, não é um reservatório gigante, é aqui demonstrativo, mas ó, tá limpinho, tá vedado direitinho, tá certo? E assim, todo mundo que eu falo, ah, compensa ter reservatório? Claro que compensa, gente, pra irrigação. Agora, geomembrana, você não vai ter problema, você vai ter ele disponível, né, por 20 anos, 25 anos, 30 anos, sem ter problema. E caso ele venha a furar por alguma, algum objeto físico, você consegue repor. O bacana aqui também, é que esses sistemas de flutuadores para placas solares, tá? É uma tendência, placas solares, com o uso de flutuador, o que você garante? Você garante sombreamento sobre o reservatório, por quê? Nesse reservatório aqui, você tem que calcular quanto que ele perde de água por dia, por evaporação, ok? Existe uma metodologia, um cálculo que se faz, mas eu vou te ensinar um jeito bem tranquilo. Se você tá numa região árida, evapora 10 litros em cada metro quadrado, isso é fato. Se você tá em regiões mais amenas, evapora em torno de 6 a 7 litros por metro quadrado. Então, essa aqui, digamos que tem, sei lá, 100 metros quadrados, eu vou multiplicar por 10, são mil litros por dia de evaporação. Quando você coloca o conjunto com placas solares, você consegue reduzir essa evaporação pela metade. Então, é uma boa opção também, pra quem tem reservatórios gigantes, evitar essa perda de água. Beleza, pessoal? Então, essa evaporação acontece no pequeno, no médio e no grande reservatório. Quanto maior o reservatório, menor as perdas. Por quê? Porque a área espelhada é muito grande. Aí tem uma equação, né, que faz isso, mas em média você vai gravar esse número. Até 10 litros por metro quadrado é o que o sistema pode perder de água. Beleza? Gostou desse conteúdo? Então, ó, corre lá no meu Instagram, arroba Doutor Enoch. Me siga lá, tem muita coisa bacana chegando. Tchau, tchau.